Amiga e minha amiga de Londrina, dia 7 de fevereiro, eu vou estar aí às 19h30 para um evento maravilhoso, falar sobre empreendedorismo, sobre trabalhar de maneira mais aguerrida e mais determinada. E olha quem está aqui do meu lado para confirmar para a gente falar desse assunto. Carlos Martins. Estimados amigos de Londrina, é uma satisfação estar do lado do Pacal, um amigo pessoal de um grande líder amor do país todo. Eu gostaria de fazer esse convite especial para você. Dia 7 de fevereiro, a partir das 19h, você é convidado para estar nesse evento imperdível, onde o Pacal vai falar sobre liderança, sucesso, empreendedorismo e, acima de tudo, como você pode ter um negócio próprio, uma renda crescente, com uma capacidade de geração de renda cada mês e como pode se oferecer para um futuro melhor. Então marque aí na sua agenda. Dia 7 de fevereiro, a partir das 19h, em Londrina, Pacal e você. Viva, vem, viva! Aloha!